Senta aqui nesse banco, perto de mim, vamos conversar Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou a sua hora, chegou a sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou lhe julgar Pedi pra você não matar, para roubar, tu me matou Pedi pra você agasalhar, a quem tinha frio você não agasalhou Pedi para não levantar, falsos testemunhos você levantou A sua ganância foi tanta, que a você mesmo você ensinou O avião que você inventou, foi para levar a paz e a esperança Não pra matar seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças Foi você quem causou esta guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais Agora que estás acabado e pra sempre, por ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro covarde e profano, é um lão de areia frente ao oceano Seu ouro falo alto, você tudo comprou Visou nos mandamentos que a lei santa ensinou A mim você não compra com dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo, Filho de mim Amém Amém Amém